Fala pessoal, beleza? Sou Carlos Tsunado, sejam muito bem-vindos! Muito obrigado a todos aí que apoiaram o FIFA Mobile 18, tá sendo um recorde de visualização. Acabei de lançar aí o Call of Duty, a primeira parte, breve vai ter continuação. E agora para comemorar nesse tanto lançamento bom, estou trazendo o NBA Life 18, galera. Ele não levou o número 18, mas é o NBA Life 2018, todo atualizado. Ele traz a mesma temática do FIFA, mas você consegue liberar rapidinho o modo de temporada. Eu fiz praticamente uns 10 minutos de jogo, eu já estava liberando, já liberei o modo campeonato, temporada. E já fiz um jogo completo para a gente ver realmente como o jogo é. Então estou trazendo para vocês com muito carinho esse jogo. Espero que vocês apoiem como apoiou o FIFA. Compartilhando o vídeo, se inscrevendo, deixando aquele like para fortalecer o canal. Um abraço e vamos então ver NBA Life 2018 para smartphone. Gameplay para vocês com muito carinho. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.